Olá amigo, é muito bom ver você. Disseram que gostaria de conhecer a história de Diablo, o senhor do terror, em sua primeira aparição em Diablo 1. Meu nome é Bodão e esse é o nosso canal, onde falamos sobre jogos que tanto amamos, sejam de consoles, sejam de PC. Muito bem, fique um pouco comigo e escute, pois essa é a história de Diablo 1. O Escurecer de Tristan. Olá meu amigo, fique um tempo e escute. Três são os males superiores, a trindade demoníaca, composta por Diablo, o senhor do terror, Mephisto, o senhor do ódio, e Baal, o senhor da destruição. Essa tríade cria um mote perpétuo no mundo de santuário, de dor e sofrimento no coração dos homens, pois medo gera ódio, ódio gera destruição, e destruição gera mais medo. É sabido por todas as culturas e até as crenças populares, que os demônios alimentam-se dos sentimentos vícios dos homens, de maneira que enquanto existir ódio, medo e vontade de destruição em nossos corações, lá estarão os três males para se alimentarem de nossa escuridão. Após a Guerra Civil do Inferno Ardente, no ano quejistanês de 964, os males inferiores expulsaram os três irmãos do Inferno Ardente, com o episódio que veio a ser conhecido como o Exílio Negro. Forçados a habitarem as terras de santuário, os três males superiores espalharam-se e permaneceram nas sombras por quase 40 anos. Os planos dos males inferiores eram forçar as hostes angelicais a saírem da cidade de Prata, para aniquilar os três males superiores por sua presença em santuário, o que caracterizava uma quebra de pacto firmado com o Mefisto quase 3 mil anos antes. Esse pacto diz que tanto o Inferno Ardente quanto o Paraíso Celestial deixaria a humanidade tomar seus próprios rumos frente ao conflito eterno. Ciente da presença dos males superiores e suspeitando das motivações da presença desses males nas terras de santuário, Tirael cria, em 1004 do ano quejistanês, os Horadrin, uma ordem de poderosos feiticeiros com a única missão de caçar e aprisionar os males nas pedras das almas. O grupo era formado majoritariamente por três indivíduos-chave, Thal Rasha, Zoltun Kel e Jared Kane. Mefisto foi o primeiro a ser capturado, mas com o custo de muitas e muitas vidas, pois a batalha ocorreu em um centro urbano no Quejistão, cinco anos depois da fundação dos Horadrin. Lamentando a perda de tantas vidas, o grupo dos Horadrin jurou nunca mais tentar capturar um demônio de tão grande porte em meio aos centros urbanos, o que dificultou ainda mais a busca e a captura pelos outros dois grandes males superiores. A Pedra das Almas de Mefisto foi deixada aos cuidados dos sacerdotes Zacarão, que foram para as regiões pantanosas do sul, onde mais tarde seria construído a cidade de Kurast. Baal foi capturado no ano seguinte nos ermos ao norte da cidade de Lutgolain. Durante a batalha, Baal conseguiu estilhaçar a sua própria Pedra das Almas, o que eventualmente frustraria na sua captura. Cada Pedra das Almas é uma Lasca da própria Pedra do Mundo, que foi retirada por Tirael e sintonizada para cada Mal Supremo. Sendo assim, a Pedra das Almas só pode prender respectivamente um Mal Superior, não podendo ser usada em mais ninguém. Assim, Taurasha e seus companheiros conseguiram aprisionar Baal na maior Lasca de sua Pedra, mas Taurasha sabia que isso não o aprisionaria por muito tempo. A Pedra fora danificada. Então, em um sacrifício heróico, o feiticeiro pede aos seus companheiros que o prendam em uma tomba escondida na região dos ermos e enterrem a Pedra das Almas da Destruição em seu coração. E assim, foi feito. Taurasha se tornou a prisão de Baal, um receptáculo para ele, travando uma luta espiritual contra o demônio por quase 300 anos, sobre os desertos de Aranok. Diablo foi o último a ser capturado, por volta do ano de 1019, próximo ao rio Taosandi, na região de Kanduras. Sua pedra foi deixada no fundo de um complexo sistema de caverna, onde, sobre a entrada das cavernas, foi construído um monastério horádrico. Os anos se passaram e as histórias se tornaram mitos. E os mitos se tornaram lendas. Até que quase ninguém mais lembrasse dos Males Superiores, ou mesmo dos Horadrim. Os próprios Horadrim viram a existência do seu grupo perder a força. Esses grandes feiticeiros guerreiros que treinaram e estudaram para capturar cada mal supremo, agora já não tinham mais propósito. E o próprio Monastério de Tristan caiu no esquecimento e fora deixado pelos Horadrim. Passaram-se quase 240 anos desde então. E durante esse tempo, Mephisto, utilizando-se da sua presença maligna sob Curaste, corrompeu a fé Zaccaron até o seu alto escalão. Suas intenções eram a de libertar o Diablo para que esse pudesse ajudá-lo e a Baal. Tomado pela corrupção, o alto conselho Zaccaron envia à região de Canduras o sacerdote Lázaros com tropas comandadas por Leoric, que ainda não era rei, para governar essas terras. Chegando a Canduras, Leoric proclama-se rei de Canduras e, por conselho de Lázaros, estabelece a capital do novo reino em 1258, em Tristran. Acabamos de chegar em Tristran e, admito, estou decepcionado. Este lugar é um fim de mundo ocupado por camponeses e um monastério caindo aos pedaços. Não é lugar para o rei de Canduras. Eu não consigo imaginar porque Lázaros insistiu tanto em trazer a capital para cá. Lázaros, por sua vez, dominado pela escuridão de Mephisto, tem um objetivo muito claro e muito especial em Tristran. Ele encontra a pedra de seu mestre, Diablo, e o liberta. Diablo estava fraco e sem poderes. Ele precisava de um hospedeiro. Então, ele tenta possuir o corpo de Leoric, mas por algum motivo, ou pela falta de poderes, ou pela fé inabalável de Leoric, Diablo falha. Então, Lázaros bola um plano. Com a partida de Aiden, filho mais velho de Leoric e de Tristran, para tornar-se um guerreiro, Lázaros pretendia sequestrar Albrecht para servir de receptáculo. Para alcançar o garoto, Diablo começa a perturbar a mente de Leoric, tornando-o a cada dia mais paranoico. Estou convencido de que alguma criatura malévola tenta tomar o controle de meus pensamentos. Vozes me compelem a praticar atos horrendos, e por vezes me encontro incapaz de controlar meu corpo. Estou certo de que Lázaros sabe a respeito. Há muito, eu já venho notando seus olhares estranhos. Durante cinco longos anos, a mente de Leoric foi forçada ao máximo pelo demônio, com pesadelos, pensamentos e visões. E com a ajuda de Lázaros, Diablo fez o rei acreditar que havia uma conspiração contra ele e seu reino. Quem desobedecesse suas ordens era acusado de traição e punido com a morte. Embora o conselho implore que eu reconsidere, vou continuar ordenando a execução de quem conspirar contra o reino. Talvez o conselho tema que meu olhar descubra suas mentiras e também seus planos viz de traição. Lázaros é o único em que ainda posso confiar. Com o tempo, Leoric tornou-se insano e instável. Mas ainda havia um problema no plano de Lázaros. As tropas de Tristra, incluindo o capitão Lachdanan e o príncipe Aidan. Para tirá-los do caminho, Lázaros fez o rei acreditar que Esperia estava prestes a atacar. E que ele deveria enviar as suas tropas para tomar a iniciativa nessa guerra. As tropas marcharam certas da derrota para Esperia ao comando do rei Leoric. E foi quando a sua loucura chega ao seu ápice. A ponto de decapitar a própria rainha. A prisioneira está pronta conforme ordenado. Obrigado, Lázaros. Sua lealdade é inestimável em meio a tantos traidores. E você, minha cara, minha própria esposa e rainha, conspirando contra nosso reino. Meu amor, eu juro que nunca o traga. Mentiras. E mais mentiras. Agora, sem mais obstáculos, Lázaros sequestra Albert, que se torna um receptáculo perfeito para Diablo. Que, sem resistência alguma da parte do garoto, manifesta-se em sua forma quase perfeita. O rei fora tomado totalmente pela insanidade e loucura. Acreditando que os aldeões eram responsáveis pelo sequestro de Albert, ele assassinou quase todos os moradores da cidade. As trevas haviam se abatido sobre Tristran, o que chamou a atenção de várias pessoas por santuário. Incluindo a bruxa Adrien, a ladina da Irmandade do Olho Cego Morena e Jirasref, um mago da Ordem Vigirai. Lázaros convence os últimos moradores de Tristran que Albert ainda estava vivo. E alguns, como Griswold, descem até as catacombas. Não só por Albert, mas por um grupo de crianças que foram sequestradas. Por um grande infortúnio, o grupo encontra o demônio Butcher, que mata a grande maioria. Sobrando apenas alguns poucos sobreviventes, como Griswold e Ward. Uma das crianças sequestradas, que acaba ficando sem uma das pernas. Depois da campanha desastrosa, as tropas retornam para Tristran com baixas enormes. Lá que Danan percebe toda a carnificina na cidade. E então, lidera uma rebelião contra Leoric, assassinando-o no processo. Fique longe dele. Cabe a mim carregar este fardo. Que a morte lhe traga a paz da sanidade, Leoric. Traidores! Mesmo na morte, o exército de capturas obedecerá ao rei. Mesmo que vocês não o façam. O terror estava instaurado em Tristran. Leoric, em suas últimas palavras, amaldiçoa suas tropas. Dizendo que elas o serviriam mesmo após a sua morte. Assim, nasce o rei esqueleto em suas catacumbas. Ada, então, conhece Morena e Jrasreff. E juntando-se a eles, começa sua jornada para dentro da boca do inferno. Aiden obtém sucesso em sua empreitada. Sendo ajudado não somente por seus companheiros. Mas pelos últimos moradores vivos em Tristran. Griswold, o ferreiro. Wurch, o vendedor de muambas de procedência questionável. Pepin, o curandeiro. A bruxa Adren. E Deckard Ken, o último dos Horadren. Além de outros moradores também. Como Dillian, a moça da taberna. Farnan, o cachaceiro que salvou Griswold das catacumbas. E Ogden, o dono da taberna. Triunfante sobre Diablo. E com a cabeça de Lázaro separada de seus ombros. Aidan encontra-se na seguinte situação. A pedra das almas de Diablo. Em sua mão direita. E o corpo sem vida de seu irmão. Nos poços de lava. Sob o monastério. A pedra seria um fardo muito pesado para carregar. E não havia meios de destruí-la ali. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Então Aiden fez o impensado e finca a pedra de diabo em sua própria testa Na esperança de conter o demônio em seu próprio corpo Assim como Taurasha fizera quase 3 séculos atrás Uma tola decisão que quase colocou tudo a perder É como a velha bruxa Aiden disse uma vez Diablo sempre dá um jeito de retornar É muito interessante acreditar que todas as histórias sobre cavaleiros e fantasias têm um final feliz Mas esse não é o caso Você lutou bravamente contra as hostes demoníacas Gastou todos os seus recursos dando tudo de si para salvar Albrecht e os moradores de Tristan Porém todos os seus esforços no fim foram em vão Diablo acabou conseguindo o que queria Um receptáculo que pudesse tirá-lo de dentro daquelas catacumbas Para que ele pudesse executar o seu plano maligno E você foi somente um peão neste tabuleiro O que acontecerá a seguir porém É a história para um outro dia meu amigo O Soul Stone burns com fogo de hellfire As an eerie red glow blurs your vision Fresh blood flows into your eyes And you begin to hear the tormented whispers of the damned You have done what you knew must be done The essence of Diablo is contained For now You pray that you have become strong enough To contain the demon and keep him at bay Although you have been fortified by your quest You can still feel him Clawing his way up from the dark recesses of your soul Fighting to retain control Your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the far east Perhaps there Beyond the desolate waste of Aranak You will find an answer Or perhaps Salvation Um grande salve pra você que tá me ouvindo Meu nome é Bodão E essa foi a história de Diablo 1 O escurecer de Tristan Aqui eu tentei condensar Poucos Uns poucos acontecimentos Durante a história de Diablo 1 A história nos é apresentada no primeiro título De forma Até que bem vasta Porém Durante o lançamento dos próximos títulos A história foi sendo moldada Aqui e ali Algumas coisas acabam saindo E outras entrando Eu espero que vocês tenham gostado Se sim Se inscreve no nosso canal Deixa o joinha E Se esse vídeo passar aí Umas 400 visualizações Eu faço um vídeo Explicando No começo da história Do universo de Diablo Até o escurecer de Tristan Ou se vocês quiserem E aí vocês podem colocar aí nos comentários Opinando A gente pode partir pra Diablo 2 Muito obrigado a todos que chegaram até aqui Beijo grande do Bodão E até a próxima E agora E aí E aí E aí E aí E aí